Vê se tu me entende, na madruga na bota pra acelerar Ela vem de fende, tá na bota felina é doida pra me dar Se eu me deu tomar pente, socadão cê vai tomar Coisa linda, difícil de achar Tá na pista, aqui cê vai arrumar Vem na minha, que o pau te acha Nas redes sociais, ela embaça Até fugiu do pai, pra dar pro estralhar Rainha da trend, posta vídeo e vende Com cara de inocente, vê os cara de parafal Rebola e se rende, besteira na mente Amo indelinquente, que veio da capital Tá na pista, aqui cê vai arrumar Vem na minha, que o pau te acha Nas redes sociais, ela embaça Até fugiu do pai, pra dar pro estralhar Piranha de noite, patrícia de dia Troca sua cama aqui pra minha Troca sua cama pra fuder aqui na casinha Piranha de noite, patrícia de dia Troca sua cama aqui pra minha Troca sua cama pra fuder aqui na casinha Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vê se tu me entende Na madruga, na bota, pra acelerar Ela vem de fende Tá na bota, felina, dois dá pra me dar Se perdeu, toma pente Socadão, cê vai tomar Coisa linda Difícil de achar Tá na pista Aqui cê vai arrumar Vem na minha Que o pau te acha Nas redes sociais, ela embaça Até fugiu do pai, pra dar pro estralhar Rainha da trend Posta vídeo e vende Com cara de inocente Vê os cara de parafal Rebola e se rende Besteira na mente Amo indelinquente Quem veio da capital Tá na pista Aqui cê vai arrumar Vem na minha Que o pau te acha Nas redes sociais, ela embaça Até fugiu do pai, pra dar pro estralhar Piranha de noite Patrícia de dia Troca sua cama aqui pra minha Troca sua cama pra fuder aqui nas casinhas Piranha de noite Patrícia de dia Troca sua cama aqui pra minha Troca sua cama pra fuder aqui nas casinhas Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Uh 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 Obrigado.